Dar ao trabalho da Defesa Civil um caráter preventivo frente às mudanças climáticas que o mundo enfrenta. Esse e outros temas são tratados no Fórum Defesa Civil e Sociedades Engajadas, promovido pela Unicamp. Juradir, quais são os objetivos e o que motivou a realização desse fórum? Os objetivos são de aumentar a integração entre os órgãos de defesa civil, os profissionais e a área acadêmica, especialmente no nosso caso a Unicamp. Porque a Defesa Civil nós temos sentido que eles têm procurado aumentar as atividades de prevenção. Além da atividade importante de assistência, de apoio que eles desempenham, desenvolvem já há um bom tempo, desde a Segunda Guerra, a motivação principal tem sido isso, de aumentar a prevenção e com isso diminuir as pessoas afetadas por desastres naturais, principalmente. Então o que tem motivado esse evento foi isso, foi aumentar essa integração, visando aumentar a prevenção e consequentemente reduzir os afetados, reduzir a necessidade de assistência e apoio. Reunindo profissionais de diversas entidades ligadas ao tema, o fórum contou com palestras de representantes do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, da Defesa Civil de Campinas, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, além de pesquisadores da própria Unicamp. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, ele foi criado em 2011 pelo governo federal para trabalhar no eixo de prevenção de desastres naturais. Então o Semaden atua basicamente no monitoramento das condições ambientais, condições do clima e tempo, para poder emitir os alertas de risco de ocorrência de desastres naturais, principalmente aqueles de origem hidrometeorológica, ou seja, deslizamentos de terras e enchentes relâmpagos, enxurradas. Hoje a gente tem percebido e experimentado no nosso dia a dia que as mudanças climáticas estão muito evidentes e causando principalmente, do ponto de vista meteorológico, eventos extremos, tempestades muito severas ou secas muito extremas. E esses dois fatores causam desastres, principalmente nas áreas urbanas. Hoje nós estamos experimentando a pior seca no estado de São Paulo e, anos recentes, experimentamos os piores desastres por chuva, deslizamentos com várias mortes e milhares de mortes até. Então, nesse sentido, o trabalho do Semaden vem preencher uma lacuna que existia no Brasil até recentemente, que era a prevenção e o alerta, detectar prematuramente a ocorrência de um desastre e avisar a Defesa Civil com antecedência para que ela possa tomar as ações necessárias de evitar tragédias maiores. O problema de urbanização que vem ocorrendo no Brasil com o desenvolvimento das cidades e também o movimento das pessoas do campo para a cidade é que ocorreu muita impermeabilização do solo, porque as cidades acabaram avançando sobre as áreas de várzea, sobre terrenos com nascentes próximos a mananciais ou mesmo nascentes que não estavam em regiões específicas de mananciais. Mas o fato é que tanto o problema relacionado a enchentes, que é causado por chuva extrema, principalmente durante o verão, que é o período mais característico de ocorrência de chuvas, quanto os problemas relacionados à seca e que ocorrem geralmente no inverno, estão relacionados com esse processo de urbanização, porque quando você ocupa essas áreas e quando você avança sobre elas sem nenhum controle, sem nenhum critério, principalmente critério ecológico, você acaba destruindo essas fontes. Por exemplo, as nascentes são fontes de água, fontes de água natural, o rio nasce a partir da nascente. No momento que você acaba com a nascente para colocar um empreendimento, seja ele um local para habitação, uma indústria ou até mesmo áreas agrícolas, você acaba matando o rio, porque a fonte, a origem do rio é a nascente. Então, hoje em dia, a gente está tendo um problema muito grande relacionado à seca por causa disso, que as nascentes estão desaparecendo com esse processo de urbanização. Normalmente, quando você mantém a nascente, você só perde 40% do potencial de vazão do rio. E quando você destrói, você elimina a nascente, você praticamente perde tudo. Então, hoje a gente está passando por uma situação muito próxima dessa situação de caos, sem água, porque em vez de a gente perder só 40% do potencial, a gente está perdendo em torno de 90%, 95%. O mesmo acontece durante as chuvas. Como você impermeabilizou tudo, não tem como a água penetrar no solo, não tem regiões de várzea que naturalmente receberiam essa água, a água escorre, ela corre pela superfície e vai para os rios. E dos rios, ela vai para o oceano. Então, você pede um momento ideal, que seria um momento de absorção, passagem para o lençol freático e reserva, que daí você reserva a água para os momentos que você necessita. Então, a gente tem um problema sério, a gente precisa reverter essa situação. Não adianta você querer transformar a área agrícola em zona urbana, sem pensar nessas questões, porque você com certeza vai ter um imóvel ou uma propriedade que lá no futuro não vai ter água. Então, você não vai poder produzir, você não vai poder morar, você não vai poder limpar sua casa, que é uma coisa básica, porque não tem água. Fora a questão energética, que está tudo relacionado. As folgadas aqui na CPI, o Brasil, a gente acha muito desfechada. É importante para a gente também demonstrar na sociedade o resultado, o que foi criado e de como está no estado atual.